Autoridades, senhoras e senhores, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Convido neste momento para que todos tomem assento, para que possamos dar início a esta cerimônia. De início, registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Senhoras e senhores, estamos dando início neste momento ao ato parlamentar solene em homenagem às ações que as igrejas evangélicas prestam ao Estado de Santa Catarina. Um evento proposto pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Sérgio Mota. Inicialmente, gostaríamos de convidar a todos para assistirem ao vídeo que mostra o trabalho desenvolvido pelo proponente, deputado Sérgio Mota, em defesa das igrejas no Parlamento. Um ano de muita luta cuidando dos catarinenses. Quando houve o fechamento de templos religiosos, lá estava ele. Foram agendas com a Secretaria da Saúde e também com o governador do Estado. Então, governador, mas eu acho que tive que olhar também o trabalho que a igreja faz, que é essencial. Existem pessoas que estão confinadas em casa, depressivas. Existem pessoas que não estão trabalhando, estão confinadas em casa, estão passando fome. Então, eu gostaria de pedir, vossa excelência, ao governador, nós estamos pedindo que as igrejas sejam, de fato, consideradas essenciais. Um espaço de dois a três metros, porque muitas pessoas dependem nesse momento. Nós temos um problema grave no nosso Estado e no mundo. Automutilação. Existem muitas pessoas jovens, confinadas em casa, que estão se automutilando. Eu parabenizo também os pastores, porque eles têm saído, visitado famílias com fome, visitado pessoas, moradores de rua, colocando também a sua vida em risco. Acho que o senhor ia fazer um bem tremendo a esses homens que têm dado a vida aí, para salvar também vidas. Deputado Mota, todo o povo evangélico aqui de Santa Catarina, liberação de reuniões em templos, com 30% do público, possibilitando o culto presencial, então, nas igrejas. Olha, rezar faz bem sempre, principalmente em época de pandemia. Em setembro, foi protocolado um pedido pelo deputado, para o funcionamento com maior capacidade das igrejas, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. As igrejas, elas têm obedecido o distanciamento, têm obedecido as normas do Ministério da Saúde, mais do que justo, agora, ser aumentado a sua capacidade. As igrejas evangélicas de todo o Estado foram homenageadas na Assembleia Legislativa pelo trabalho que desenvolveram durante a pandemia. Lutaram, como nós lutamos nesse parlamento, o senhor é testemunha disso, para que as igrejas estejam abertas. Muitas das vezes, o Estado não pode chegar, a igreja evangélica chega, trazendo vida, transformando o ser humano. Pode contar conosco, nós estamos aqui para representá-los. que as igrejas precisariam funcionar. E não era apenas porque ele é da igreja e queria ver a igreja funcionando. O que ele percebeu é a necessidade das igrejas funcionarem para diminuir essa distância, essa desigualdade, exatamente no momento crucial, no momento onde as dificuldades, as desigualdades aumentaram por conta da pandemia que nos atingiu. Ele teve um papel importante. Reconhecemos que ele estava a defender a boa causa, defender a causa das igrejas, defender o que ele representa aqui nesse parlamento. Como é importante, Bispo Mota, essa sua iniciativa de trazer essas pessoas aqui, para homenageá-las, porque esse esforço pastoral, ele acabou sendo triplicado, quadriplicado, nesses tempos difíceis que nós vivemos. A igreja ficou um tempo sem poder congregar, contra a nossa vontade, mas por necessidade. Então, logo, o Bispo sempre nos contactava e pedia, Governador, vamos criar um reglamento para que as igrejas possam voltar, porque as pessoas realmente estão precisando do carinho, da atenção, da assistência. O ano passa e o Covid agrava. E mesmo assim, lá estava ele buscando alternativas para que todos do Estado pudessem ter o apoio que somente um templo religioso pode trazer. Mas a igreja, ela é essencial, lei que nós aprovamos nessa casa pela maioria dos deputados, Então, ela tem que estar aberta. Eu estou aqui defendendo uma instituição que obedece as normas do decreto e da vigilância sanitária. Eu estive ontem com o comandante-geral, o Dionei, comandante da polícia militar, porque até a polícia achava que a igreja teria que ficar fechada. E não, a igreja pode estar aberta. O que não pode, diz o decreto, isso, palavras do governador, o que não pode é aglomeração. Porque muitos estão em dúvida, né, dizendo que as autoridades têm batido a porta, dizendo que a igreja tem que ficar fechada, não. Já bem explicado pelo pastor Mota, de que o atendimento é com 25% da capacidade do local, as medidas sanitárias, alto na entrada, de máscara a todo mundo, mantendo o distanciamento durante o culto. Minha fala hoje aqui é parabenizar, né, o ministro Cássio Nunes Marques, que de forma sábia e muito prudente permitiu a reabertura dos templos e igrejas. É um momento que a igreja pode também fazer a diferença com a assistência espiritual. Eu fiz uma moção, né, parabenizando o ministro Cássio por essa atitude. Eu quero parabenizá-lo e dizer que a igreja, ela é fundamental nesse momento. A igreja fechada é uma crueldade, porque é o momento que a igreja tem que estar presente. As pessoas estão sofrendo e elas precisam da assistência espiritual. Senhoras e senhores, o cerimonial convida neste momento o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, para fazer-os da palavra, por qual motivo terá que se ausentar logo depois por conta de agenda. Por favor, governador. Boa noite a todos vocês. É uma grande alegria estar aqui no meio do povo de Deus, poder voltar a essa casa sempre cheia, né, deputado Sérgio Mota, nosso companheiro aqui de jornada, aqui na Assembleia Legislativa. Eu acho que o vídeo, penso que o vídeo, ele é, ele resume um pouco do, e realmente resume um pouco do trabalho que foi feito durante a pandemia, de diálogo com o governo, bastante diálogo, e ao mesmo tempo de construção, porque nós reconhecemos a importância do ato de congregar. e em algum momento a gente não podia. Eu até, daqui a pouco vou atualizar a nossa taxa de letalidade aqui, mas deve estar 1,22. Esse esforço todo que nós juntos fizemos, realizamos, ele nos deu o melhor enfrentamento da pandemia no Brasil. Está em Santa Catarina. É 1,22%, enquanto tem estados que têm a mortalidade para a Covid-19, 1,22%, tem estados que têm acima de 3. Então, peguem os números de mortos que nós tivemos em Santa Catarina e multipliquem por 3 para saber se o desempenho fosse menos relevante, fosse menor, quantos a gente teria. Nós temos aí mais de 22 mil mortos. Eu vou puxar aqui para não... para ver se eu consigo me localizar. Mas não demora, não. O nosso painel hoje está com 22.109 óbitos, dia 11 de julho. Não atualizei para hoje ainda. 1,22% de letalidade. Então, 22 mil óbitos. Se nós tivéssemos 3,4, como alguns estados têm, nós teríamos aí 66, 67, 70 mil óbitos, talvez. Ou até porque aí a taxa de transmissão aumenta, mais pessoas contaminadas, a velocidade aumenta, e o esforço do Estado em responder para a saúde dessas pessoas, ele fica mais complexo. Então, nós poderíamos ter perdido 80 mil catarinenses. Estamos realmente com a menor mortalidade do Brasil, em números percentuais pela população, e o menor desemprego do país. Então, ninguém pode dizer, olha, defendeu a vida, a saúde das pessoas e acabou com os empregos. Não. Aqui nós temos vagas de emprego abertas, nós estamos a pleno emprego, a nossa taxa realmente de desocupação é pequena, especialmente por aqueles que não se adequam às ofertas de trabalho que os catarinenses têm no seu dia a dia. Então, esse foi um grande desafio que pegou a todos nós de surpresa. Nós vimos aquilo avançando na Ásia, na Europa, na América do Norte, e depois chegando aí no Brasil, com as consequências que nós tivemos. Mas quis Deus que um bombeiro estivesse à frente do nosso Estado para cuidar, continuar fazendo o que sempre fiz a vida inteira, cuidar das pessoas, com responsabilidade, acreditando na ciência. Hoje nós temos aí uma taxa de vacinação dos bebês, das crianças, a partir de seis meses, e de crianças acima de cinco anos, até onze anos, muito aquém, muito menor do que nós precisaríamos ter. E isso está se refletindo hoje na saúde em geral, não só no nosso Estado, mas no Brasil todo. Um avanço, uma pressão muito forte, tensionamento sobre leitos de UTI. Nós avançamos na criação em mais de 50% de leitos de UTI durante a nossa gestão. A população não cresceu 50% e, mesmo assim, eles não estão dando conta. Então, tem uma lógica, uma explicação para isso. É um grande desserviço que foi feito contra a ciência também. A gente vacina hoje o cachorro contra a raiva, que nós erradicamos no Brasil, e não vacina os filhos. Então, a gente tem que... Essa doença é uma doença da sociedade. Uma doença não é um câncer, que é uma doença do indivíduo. Essa doença é uma doença da sociedade. Passa o vírus de pessoa para pessoa, enfim. Então, a sociedade como um todo tem que fazer a sua parte. Eu tenho certeza que a igreja pode ser um grande instrumento para nós fazermos uma grande campanha. e aqui nós estamos de forma multidenominacional, supradenominacional. São várias denominações aqui representadas. E cada uma das lideranças eclesiásticas aqui podem ter esse papel muito importante, de nós chamarmos a nossa população para olhar com carinho. Não será essa briga entre nós e eles, direita e esquerda, quem vai para um lado, quem vai para o outro, que vai construir melhor escola, que vai construir postos de saúde, que vai dar boas estradas, que vai salvar a nossa gente que está morrendo em rodovias importantes e que não conseguiram avançar nas suas obras. Não vai ser a briga, vai ser, na verdade, o amor. E o amor também constrói o ato de vacinar, constrói a participação de cada um de nós na construção de um Estado melhor. E é para isso que nós estamos aqui. Mesmo em pandemia, o deputado Mota, nosso secretário João, a quem quero saudá-los aqui também, que participa conosco, do nosso governo, mesmo em pandemia, nós avançamos em coisas muito importantes para cuidar dos catarinenses. Para além da saúde, é a primeira vez na história de Santa Catarina que o Estado superou 25%. O Estado nunca tinha atingido 25% de investimento da receita corrente de impostos do Estado em educação, nunca chegou. E em 2021, nós fizemos 27,4%, sem contar o salário dos inativos, que o Estado sempre colocava o Estado dos inativos, os professores aposentados, para contar esse percentual. E nós investimos 7,7 bilhões de reais na educação dos catarinenses, enfrentamos a pobreza menstrual, enfrentamos aqui o abandono e a evasão escolar através do Bolsa Estudante para o Ensino Médio, com 568 reais por mês, para o nosso aluno de Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, a primeira vez na história de Santa Catarina que nós temos um investimento levando... Nós temos um piso remuneratório do professor, uma remuneração mínima de 5 mil reais, muito além da remuneração mínima estabelecida nacionalmente. Os professores receberam laptops, todas as salas estão recebendo investimentos. Nós não conseguimos fazer tudo de uma vez só. Nós pegamos o Estado sem projetos, na infraestrutura, as rodovias, 74% delas estavam ruins ou péssimas, nós já temos 24% delas em condição ruim ou péssima hoje, ou seja, avançamos na melhoria, mas tinha que licitar, tinha que fazer projetos. Um projeto dura um ano, um ano e meio, dois, para depois contratar empresa para executar obra e assim por diante. Mesmo em pandemia, mesmo com dois afastamentos injustos, mesmo tentando levar um governo na mão grande, como a gente costuma dizer, contra a democracia e contra a escolha do povo catarinense, nós conseguimos os melhores resultados da história da gestão pública em Santa Catarina. O Uniedu também, investimento em bolsas de estudo para curso superior, os investimentos em infraestrutura, gás natural, ferrovias, o Estado nunca investiu em ferrovias, está investindo agora. E como se não bastasse investir no município, nas escolas municipais, na saúde, na infraestrutura, nas rodovias estaduais, estamos investindo 465 milhões de reais nas rodovias federais. Alguém hoje aqui me perguntou, governador, BR-470, dá uma mão lá, separamos dinheiro dos catarinenses, 300 milhões de reais, é uma rodovia federal, para que essa obra avance, está avançando com dinheiro dos catarinenses. É uma obra de responsabilidade do governo federal. Aliás, a BR-470 avança com dinheiro dos catarinenses, a BR-280, a BR-163 lá no oeste, e a BR-285 lá no extremo sul de Santa Catarina, a Serra da Rocinha, que conecta com o Rio Grande do Sul. Então, todas as quatro obras das rodovias federais funcionam com dinheiro dos catarinenses. Pegamos um Estado que tinha uma dívida de 750 milhões na saúde, se dizia impagável, e dizia que a gente ia atrasar a folha de pagamento. Pagamos no primeiro ano a dívida da saúde, de enfrentarmos a pandemia um Estado com crédito com fornecedores. Imagine enfrentar uma pandemia com um Estado no SPC. Então, é uma gestão realmente sem precedentes, e é muito importante que a gente saiba o que nós estamos fazendo, porque esse é um ano de muita mentira, de muita confusão. Esse é o papel, confundir as pessoas, e saber que nós estamos salgando esse lugar, e que as pessoas boas, como vocês também, têm que vir para a política, participar da política. A política é um lugar de homens e mulheres de bem, de gente boa. Nós não podemos demonizar a política, porque quando a gente diz que a política é um espaço para gente ruim, que as pessoas do mal dominam a política, nós estamos aceitando deixá-la assim. Nós temos que vir para salgar. E vocês sabem exatamente bem o que significa salgar. sem o sal, tudo isso daqui vai se estragar. Então, eu tenho uma convicção, e eu teria inúmeras coisas para a gente conversar hoje aqui, sobre o que a gente avançou, na área social também, primeira vez, depois de 12 anos, que o Estado enfrenta déficit habitacional, começa a construir casas, começa a repassar valores, para, de fato, tirar o sofrimento das pessoas, da dignidade. A gente tem investimentos importantes na área rural também, na resiliência hídrica, 1 bilhão e 700 milhões de reais para enfrentar a seca, a estiagem, abertura de poços, cuidado com as nascentes, recuperação de nascentes, tantas outras obras importantes, no cuidado com a natureza, para que dê condição de a gente sobreviver. Internet rural, conectividade para o campo, também linha trifásica, cabeamento isolado, religadores automáticos. A nossa empresa pública de distribuição de energia elétrica, a Celeste, investiu 3 bilhões de reais. Essas empresas públicas já foram deficitárias, já deram prejuízo. Hoje ela investiu nos sistemas catarinenses, subestações, linhas de transmissão, geração, distribuição. 3 bilhões de reais. E assim está acontecendo com a Kazan e com todas as outras. Quando o justo governa, o povo se alegra. Há muito o que fazer. É, de fato, há muito ainda o que fazer, e nós temos certeza disso. Claudinei, que também trabalhou conosco, e reconhece que a gente tem que avançar. Mas nós pegamos aí um Estado sem projetos, se dizia que a gente não ia pagar folha de pagamento, enfim, valorizamos os servidores, todas as carreiras, saúde, educação. Temos a melhor segurança do Brasil, estamos no Estado mais bonito do Brasil, mais feliz do Brasil, no Estado mais seguro do Brasil e no Estado mais eficiente. A nossa gestão recebeu um prêmio de eficiência de organismo independente. Então, eu quero saudar o pastor Leandro Foganoli. Acertei? Acertei. Obrigado, Leandro. que é o pastor presidente da Igreja Bola de Neve, lá de Navegantes, e que representa, que vai representar também os 34 homenageados desta noite, a quem eu quero parabenizar o deputado Mota também pela iniciativa. Eu acredito que a gente tem que dar honra a quem efetivamente nos honra, e com o seu trabalho, com as suas atitudes, estão enaltecendo e destacando o diferencial que é ser um cristão, que é ser um homem e uma mulher de Deus. E eu tenho certeza que, nesse ambiente aqui, nós temos muito a contribuir, pessoas, lideranças, nas suas cidades, nas suas regiões, contribuir com o reino de Deus aqui na Terra também. Não só naquele do por vir, que a gente tem fé e acredita, mas naquele do dia a dia. A fé sem obras é morta, também sem a caridade, sem olhar. Quando Jesus falava dos dízimos, falava da viúva, falava do órfão, se nós não olharmos e não estendermos a mão, efetivamente, e a nossa missão, para além da missão eclesiástica, é a missão do que Deus nos colocou, do talento que Ele colocou nas nossas mãos. Nós vamos ter que dar conta desses talentos. Quantas moedas eu te dei, o que você vai fazer com isso? Então, cada um de vocês aqui tem uma responsabilidade muito grande pela liderança que exercem sobre as ovelhas, sobre as pessoas pastoreadas e dirigidas por cada um de vocês. Eu me sinto pastoreando o Estado de Santa Catarina de uma forma ou de outra, com 7 milhões e 400 mil ovelhas. Parte delas se rebelam, parte delas estão com a gente, parte delas acham ruim, acham bom. Não é uma tarefa simples, por isso eu quero agradecer as orações de vocês, porque, certamente, o povo está sendo beneficiado, as pessoas estão sendo beneficiadas. Quando a gente muda uma gestão, quem lembra de 2018 vai se lembrar que a nossa campanha lá era Mais Brasil, Menos Brasília. E nós temos em Santa Catarina. O Plano Mil está mostrando isso. É o dinheiro do Estado na vida das cidades, das 295 cidades de Santa Catarina, independentemente de bandeira político-partidária, assim como nós estamos aqui de forma supra-denominacional. Atrás de um prefeito ou de uma prefeita, existe um cidadão catarinense, de coração ou de nascimento, que vive aqui, que tem um filho, que tem uma filha, que tem um pai, que tem uma mãe, que precisa trabalhar, que precisa produzir. E o governo justo, ele não se pauta por bandeiras político-partidárias. Ele olha o cidadão como mais uma pessoa integrante daquela fatia que precisa ser assistida. Independente de qualquer coisa que nos afaste, o governo tem que ser exercido com muita responsabilidade. Eu tenho convicção de que nós estamos fazendo exatamente isso. Quando eu falo de 2018, eu lembro que, além de Mais Brasília, Mais Brasil, Menos Brasília, temos em Santa Catarina, temos também o combate à corrupção. Nosso governo fechou as torneiras. A primeira coisa que nós fizemos foi devolver o patrimônio histórico da Ponte Ercílio Luz aos catarinenses, no primeiro ano de governo. Fechamos e encerramos aquela conta. E, revisando contratos, e eu vou pegar o copo d'água aqui, eu não vou beber, porque eu acho que é do locutor aqui, só vou segurar aqui, minha mão já passei álcool. A gente comprou, em anos anteriores, oxigênio para os hospitais, por 24 milhões. A mesma quantidade. O governador Moisés entrou em 2019 e comprou por 12 milhões. Isso significa revisar um contrato. Quando a gente fala, as pessoas às vezes não entendem. E foi isso que a gente fez com vários contratos, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da saúde, da educação. E a gente economiza hoje 505 milhões de reais todos os anos na revisão de contratos. Cada contrato desses tinha um dono. E é com essas pessoas que a gente brigou. Depois vocês sabem o que aconteceu. Comigo. Por isso que eu digo que não é um lugar, não tem glamour estar aqui, não. Só pela graça de Deus mesmo, pela misericórdia. É missão. É missão. E por isso, agradecer. Eu não quero me estender, eu poderia falar a noite inteira para vocês, porque eu sou empolgado com os números e com os resultados que a gente tem no governo. É um governo diferenciado, realmente. Mas o governador sozinho não faz verão. São essas pessoas que estão aqui hoje representando também parcela do governo. São os deputados que me apoiaram aqui para provar as mudanças que Santa Catarina precisava fazer quando a gente fez a reforma administrativa, extinguímos secretarias, as SDRs. Enfim, extinguímos mais de 2.054 cargos comissionados e funções gratificadas. Não sem dor, obviamente, algumas pessoas ficaram tristes com isso, mas hoje o resultado está vindo. Tem dinheiro para investir, para ampliar leitos de UTI. Nós saímos de 500 e poucos leitos de UTI para mais de 1.500 leitos de UTI durante a pandemia. E assim a gente foi fazendo. Agora com as escolas, com as 1.064 escolas de Santa Catarina, todas elas ou em reforma ou com projeto ou obra em andamento para a reforma, climatizando as salas de aula, lousa digital, enfim, computadores para os professores, tablets, computadores, laboratórios, tecnologia para os alunos, muita coisa boa, porque a educação também vai transformar a nossa sociedade. A educação tem um poder transformador. Aqueles que são professores, professoras aqui, sabem exatamente do que eu estou falando. E a gente precisa acreditar nisso. Então, agradecer o empenho de cada um, de compreender, todos nós queríamos sempre estar reunidos, e aquele momento era o momento que a gente tinha que tomar uma decisão para salvar as pessoas. O Estado que menos fechou, logo reabriu e nunca mais fechou. Então, chegamos aos números que chegamos com todo esse esforço, sempre querendo ver a vida congregacional funcionando, sempre ativa, mas essas pessoas, no primeiro momento, às vezes não compreendem, e depois o resultado vem, depois de algum tempo. Um homem público, uma mulher pública, que estão à frente de um processo, tem responsabilidade, eles não têm que tomar medidas populares, eles têm que tomar medidas responsáveis. Para ser aplaudido, na frente de todos, não adianta. A gente tem que ter responsabilidade. E aquele era um momento difícil, era o que se tinha para aquele momento, e com muita responsabilidade, nós vencemos. Nós vencemos, estamos aqui hoje. Não há homem público, eu imagino que vocês não conheçam homem público, que as pessoas dizem que ser honesto é uma coisa, provar que é honesto é outra coisa. Eu fui virado de cabeça para baixo, do avesso, minha família, minha vida é devassada, e eu suspeito que vocês não consigam indicar hoje, na vida pública, alguém, no cargo que eu estou, na relevância que eu estou, que possa ter passado por tudo isso, e que saísse ileso como nós saímos, provando efetivamente que nós fomos o primeiro a agir no momento de pandemia, agimos com responsabilidade, e com tudo que tinha que ser feito, foi feito para salvar os catarinenses. Então, eu tenho convicção de que é uma missão, Deus é conosco, é uma missão sobrenatural, porque eu não seria candidato nem a síndico de prédio, e o resultado fala por si. Nunca fui da política, nunca fui filiado a um partido político, nunca tive ligação, nem história política, mas quis Deus que nós estivéssemos à frente, para cuidar da gente de Santa Catarina, do povo de Santa Catarina. Então, eu quero pedir licença para vocês, eu gostaria de participar do ato um a um, mas eu estou com um grupo dos republicanos, nossos irmãos republicanos, estão lá na Casa da Agronômica, lá na sala, me esperando por mais de uma hora, porque a gente marcou uma série de audiências hoje, e elas atrasaram. Então, eu interrompi as audiências, para que eu pudesse passar aqui, deixar esse meu boa noite a vocês, agradecer as orações, parabenizar o deputado Mota pela iniciativa, e a justa homenagem a cada um desses homens e mulheres que serão homenageados aqui, e continuar agradecendo as orações e o apoio dessa igreja, que é a igreja de Cristo, não é uma denominação, mas sim a igreja invisível, porque eu tenho certeza que, nessa caminhada, o que nos sustentou foram as orações de cada um de vocês. Deus nos abençoe. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. 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 Neste momento, o cerimonial convida para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Sérgio Mota. Convidamos também o senhor vereador do município de Florianópolis, Claudinei Marques. Convidamos o senhor responsável da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangelicos, a Unigrejas, Pastor Joacir Cidade Alves. Convidamos o senhor coordenador do Grupo Universal nas Forças Policiais da Igreja Universal do Reino de Deus, Pastor Denis Souza Westono. Convidamos o senhor coordenador do Grupo Arimatea da Igreja Universal do Reino de Deus, Pastor Francisvaldo Bezerra Gomes. Convidamos o senhor coordenador do Grupo de Evangelização da Igreja Universal do Reino de Deus, Pastor Lucas Lenz. Convidamos o excelentíssimo senhor secretário de Estado do Desenvolvimento Social do Estado de Santa Catarina, João Batista Costa. E convidamos também para compor o dispositivo de autoridades, senhor coordenador da Força Jovem Universal da Igreja Universal do Reino de Deus, Pastor Tiago Pessoa. O cerimonial gostaria de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades. Senhor vereador do município de São José e presidente do Partido Republicanos, Juanito da Silva. Senhor vereador do município de Palhoça e secretário estadual do Partido Republicanos, Alex Mota. Registramos e agradecemos a presença da senhora vereadora do município de Tubarão, Luciane Torkaski. Convidamos a todos, para imposição de respeito, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. A CIDADE NO BRASIL Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói comprado o rei tumbante e o som da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o pior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Feito ao céu, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, em toda a grata, salve, salve Brasil no sonho intenso, raio livre De amor e de esperança De amor e de esperança devalece Sim, teu formoso céu e sonho líquido A imagem do cruzeiro respladece Girante pela própria natureza As velhas, fortes, pápido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Te arrodurada Entre outras vilas no Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol É as mães gentil Pátria amada, Brasil É as mães gentil Tado eternamente imenso e esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil Floral da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra Mais garrilho Teus risonhos lindos Campos tem mais flores Nossos mostres Tem mais vida Nossa vida no teu seio Mais amor Ó pátria amada Com a terra Só que salve Brasil de amor Eterno Seja símbolo O largaru Que as tentas estrelado E de comer de louro Desta fórmula Mas no futuro E glória No passado Mas sempre Já a justiça Acaba forte Verás que o filho teu Não foge a luta Que tem ninguém de agora A própria morte Terra adorada Entre outras milhas Com o Brasil Ó pátria amada Dos filhos Deste sol É as mães gentil Pátria amada O Brasil Convidamos a todos para tomarem seus assentos A cerimônia de hoje Tem como objetivo Prestigiar o trabalho Evangelístico e social Prestado pelas igrejas Evangélicas A toda a população As igrejas São vistas Como um local De auxílio Para pessoas Em situação De vulnerabilidade Que não tem acesso Aos bens E serviços Da sociedade Tais igrejas Não se limitam A distribuir Cestas básicas E roupas Mas organizam Instituições Com voluntários E profissionais Para realizar o serviço Com a população carente Além de levar fé E conforto Para essas pessoas Um trabalho Que se fundamenta Nos mandamentos De Deus Neste momento O poder legislativo Catarinense Em ato solene Dá início A entrega Das homenagens Desta noite Convidamos O excelentíssimo Senhor deputado Estadual Sérgio Mota Proponente Deste ato Parlamentar solene Para fazer A entrega Das homenagens Convidamos Para receber A placa De homenagem O pastor Presidente Adilceu João Rodrigues Do projeto Refúgio Cristão Aplausos Aplausos Convidamos Para receber a placa De homenagem A placa de homenagem A pastora Presidente Rosemary Soares Camargo Rodrigues Do projeto Refúgio Cristão Aplausos 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 Convidamos Convidamos Para receber a placa De homenagem O pastor Tiago Pessoa Coordenador Da Força Jovem Universal Do Estado Da Igreja Universal do Reino de Deus. Convidamos para receber a placa de homenagem o pastor Wagner Vieira Maciel, líder estadual da juventude da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Convidamos para receber a placa de homenagem o pastor William Silva Garcia, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Convidamos para receber a placa de homenagem o pastor Eduardo Henrique da Silva, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Convidamos para receber a placa de homenagem o pastor Leonardo Aluísio Pereira da Silva, da Igreja Coinônia e presidente do Conselho Estadual de Pastores de Blumenau. Neste ato, representado pelo pastor Jaumir da Silva Pinto. Convidamos para receber a placa de homenagem o pastor-presidente Ayron dos Santos, da Igreja Ebenezer de Florianópolis. Aplausos Convidamos para receber a placa de homenagem o pastor Celito José Raimundo, da Igreja O Brasil para Cristo de Florianópolis. Convidamos para receber a placa de homenagem o pastor Ronaldo José Marega, ministro sênior Verdade, Igreja Passagem, na cidade de Tubarão. Aplausos Dando continuidade à solenidade, o Parlamento catarinense homenageia neste momento com certificados. Convidamos, então, para receber a homenagem o pastor-presidente Isaías Martínez, da Comunidade Despertar em Cristo. Aplausos Convidamos para receber a homenagem o pastor-presidente Diego Basílio, da Igreja Ministério Evangélico Pentecostal Chamado. Aplausos Convidamos para receber a homenagem o pastor-presidente Gilberto Schmidt Fernandes, do Ministério Viver. Aplausos 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 Convidamos para receber a homenagem o pastor Fábio do Nascimento, da Comunidade Evangélica Fé em Família. Aplausos Aplausos Convidamos para receber a homenagem o pastor Rafael Antônio Alves Pereira, da Comunidade Evangélica Fé em Família. Aplausos Convidamos para receber a homenagem o pastor João Lauro Meirelles Duarte, da Comunidade Evangélica Fé em Família. Aplausos Convidamos para receber a homenagem o pastor Juni Clay Daniel Schwingel, da Igreja Evangélica Palavra Profética. Aplausos 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 Convidamos para receber a homenagem o pastor Bruno Gouveia, do Centro Evangelico Missões. Aplausos Convidamos para receber a homenagem o pastor Leandro Foganoli, da Igreja Bola de Neve e presidente do Conselho de Pastores, Copan de Navegantes. Convidamos para receber a homenagem o pastor Mário Manito Nogueira da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Anápolis de São José Convidamos para receber a homenagem o pastor Jean Pascual da Igreja Flow Church de São José Convidamos para receber a homenagem o pastor presidente Jane Silva Almeida da Igreja Assembleia de Deus Fé para Nações Convidamos para receber a homenagem o pastor Paulo Sérgio Tavares da Igreja Batista Conexão em Cristo Aplausos 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 Convidamos para receber a homenagem o pastor presidente José Roberto da Silva da Igreja Assembleia de Deus Caminho da Paz Aplausos 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 Convidamos para receber a homenagem o pastor Álvaro Barbosa da Igreja Evangelica Palavra Profética Aplausos 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 Valdemar Barbosa Júnior, da Igreja Evangélica Pentecostal Obras de Amor. Convidamos para receber a homenagem o pastor presidente Bruno Cristiano da Silva, da Igreja Família em Cristo. A Igreja Evangélica Pentecostal em busca da verdade. 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 Convidamos para receber a homenagem o Bispo Maurício Espíndola, da Palavra Viva Church. Agradecemos as excelentíssimas autoridades pela entrega das homenagens. Os senhores podem retornar aos seus assentos, por favor. Neste momento, convidamos o pastor Leandro Foganoli, da Igreja Bola de Neve, para fazer-os dar a palavra e também contar seu testemunho. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Foram colírio para os meus olhos o vídeo do Bispo Sérgio Mota. Música para os meus ouvidos ver a palavra do nosso governador, porque para falar mal tem muitas pessoas. Mas contra fatos não há argumentos. E eu trago a Lamentações 3.21, que a Bíblia fala, trago à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que nos pode trazer esperança são fatores, são frutos, e não apenas discursos. Neste momento, eu fui convidado para dar meu testemunho, porque se você crê em milagre, aqui estou eu. Sou natural de Curitiba, nascido lá na capital, até os 29 anos, usuário de drogas, por 15 anos, e cinco anos no CRAC. Então, de 2000 a 2005, fui intenso no uso do CRAC. E, na primeira internação, meu pai é uma pessoa que passou bastante dificuldade na vida. Não teve o pai a partir dos 10 anos de idade, trabalhou muito, natural de Guarapova, pegou minha mãe com 15 anos e veio para Curitiba lutar pela vida. E, depois de construir um patrimônio para ele, construiu para cada filho, no casamento que ele teve com a minha mãe, onde ele se divorciou quando eu tinha 11 anos, a idade do meu filho aqui, o Pedro, ele... o mundo, enfim, me adotou. Ele, para não ver que os filhos passassem o que ele passou. Fome? Ele construiu um patrimônio. Então, doou para cada filho uma loja comercial e um apartamento. Então, eu tenho um apartamento em Curitiba, com três suítes, tenho um aluguel, e, no momento em que eu tive um aluguel do Banco Bradesco, eu fui morar sozinho em 2000, então, eu não precisava trabalhar. Então, a minha definição foi sexo, droga e rock and roll. O glamour, o sucesso, aquela questão de poder, de portas abertas na sociedade, tinha a influência desde o presidente da favela, lá do Parulim, desde as melhores baladas da cidade, e isso virou uma bola do neve e do inferno. Então, todos os dias era happy hour, até que Curitiba é considerado como a cidade do happy hour nacional. Enfim. Mas, em 2002, na primeira internação, que, por meu pai ter doado o apartamento, ele tinha a cópia da chave. Um dia ele me acordou e falou, mija no copinho. Desculpa, eu sou bem informal, tá? Tantos pastores aqui, tanta formalidade, mas Deus me escolheu aqui. Daí foi feito toxicológico e acusou cocaína. Só que já era crack, né? Então, crack não acusa crack nos toxicológicos. E ali, fui lá para o Bom Retiro, a clínica, em 2002, do filme com o Rodrigo Santoro, Bicho de Sete Cabeças. E lá eu fiquei uma semana até promover a minha exclusão por autoadministrativa, ficando com uma menina. E fui amarrado numa camisa de força pelo grupo de oito. E, mesmo assim, tão endemoniado, tão medicado que eu estava, eu gritava, Lúcifer! E saía daquela camisa de força e eu só me lembro que eu acordei todo urinado. O meu colega de quarto, com a perna quebrada, tinha rolado uma pancadaria. E, dessa clínica, eu fui para outra, Nova Esperança, ali na Silva Jardim. Fiquei lá 40 dias. E, saindo dali, eu fui tentar parar com as drogas, eu surfo desde os nove anos. E, ali, nessa época, eu tinha 27 anos, acho, de idade. Fui para o Equador, fui para a Costa Rica surfar, os amigos querendo me ajudar. Só que, morando sozinho, e eu sempre achava que o meu problema era a mulher e tudo mais, quando eu consegui estabilizar, me casando de uma forma informal, fiquei ali. Eu não era viciado no crack, eu fumava de vez em quando, no final de noite. E, um dia, ela quis experimentar, eu já estava abraçado com ela, e foi amor à primeira vista para ela. E, ali, viciou de tarde, a gente queria usar. Enfim, nessa situação, minha mãe já estava indo para Balneário Camboriú, num apartamento emprestado, de uns parentes nossos, lá de Cascavel, no Paraná. E, lá na Praça Tamandaré, tem o Edifício Imperador, onde é o Hotel Mercury, tinha um salão de beleza. E minha mãe é no salão de beleza. E, desde 2002, nessa internação, ela começou a se desabafar, e ela encontrou uma manicure lá. E, por dois anos, foi essa rotina. E ela já estava completando quase 11 anos, de tudo o que você imaginar, cartomante, numerologia, jurei, budismo, tudo o que você imaginar, psicólogo, psiquiatra, para tentar fazer com que eu parasse de usar drogas. E, ali, em 2004, eu estava com o aluguel do banco, só para cobrir o limite. E eu já estava viciado no crack, porque eu acabei, fui indo devagarinho, até que eu me viciei. E minha mãe, como ela é divorciada até hoje, desde os meus 11 anos de idade, ela tinha um rol de amigas dela, não sei se alguém conhece Curitiba, lá na Batel, na Pizzaria Palazzo. Eu fui lá com a minha ex-companheira e assaltei minha mãe verbalmente, por causa de R$ 100. Ali foi a gota da água para ela, definitivamente, me abandonar e morar em Balneário Camboriú, onde ela se sentia bem. No Edifício Imperador, que ela ficava emprestada, ela alugou no prédio de trás, no vigésimo andar, e fez uma oração. Senhor que criou o céu, o mar e a terra, eu entrego o meu filho para as tuas mãos, porque eu preciso viver. Virou 2005, eu cheguei a usar 80 pedras de crack por dia. Por quê? Porque na última internação, dia 29 de abril, eu quis me internar. Estava feia a situação, não quero me alongar muito, porque eu sei o tempo que eu tenho aqui. e ali ela ligou para essa manicure. Ele quer se internar. Dessa vez vai ser diferente. As outras duas foram compulsórias. Vai dar tudo certo. 29 de abril de 2005. Dia 3 de maio, eu estava roubando meus trajes dentro dessa clínica, eu não conseguia falar com a minha família, estava muito medicado. Algo de Deus que hoje eu entendo que foi. Eu passei às 10 da noite, no primeiro andar, o térreo, o primeiro andar onde ficavam os quartos, 10 da noite, passei por um enfermeiro gigante, não me viu, eu estava invisível, passei por ele, não me viu. Puxei o forro, tirei as telhas, me pendurei lá de cima, não sabia a altura, e eu pulei sem amortecer. Pulei, estourou meus dois calcanhos. Fui de joelho até o orelhão, não conseguia tirar o tênis. E aí, ligaram para a minha mãe. Ele quis se matar. Essa minha mãe ligou para a manicure, meu filho quis se matar. A manicure, indignada, pegou o celular na hora de trabalho, olhou para as companheiras e falou, por que o filho da dona Bete não pulou de cabeça para cessar com o sofrimento dela? Dois anos, minha mãe desabafando com essa manicure. Uma manicure que era católica, do interior de Eristim, 40 quilômetros de Eristim, Rio Grande do Sul, uma cidade capital polonesa, Áurea, que virou ao lado centenário que se emancipou, que era Áurea. 4 mil habitantes, 3 mil votantes, 8 quilômetros dessa cidadezinha, no pé da montanha. Ela saiu lá, tinha uma capela, ela era catequista. Com 15 anos, ela fazia os cultos que o padre não podia fazer missa. Com 17 anos, ela veio para Balneário Camboriú, se tornou a mentora da minha mãe. E só que essa palavra que ela liberou, em Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem lança com amor, colhe do fruto. Vocês querem saber o que aconteceu? Essa mulher, essa manicure, ela lançou com tanto amor, que ela acolheu do versículo 22, de Provérbios 18, que diz, que o homem que encontra uma esposa acha um tesouro ao favor de Deus. Hoje, eu não me casei com a Eva, não me casei com o Ivo, me casei com a Iva, a pastora mais linda. Você pode aplaudir a Jesus? Aí, eu só ficava com as meninas, as patricinhas, playbatch, coisarada e tal, e eu vim para Balneário Camboriú com seis tipos de medicação. O cirurgião dos meus calcanhos falou que eu não ia nunca mais andar, mas eu fiquei sabendo disso há dois anos atrás. E o psiquiatra falou que eu não ia viver até o final de 2005 pelo uso exorbitante do crack. Tanto que eu fiquei do dia 3 ao dia 6 tomando medicação no hospital, e dia 6 foi a cirurgia com a hacker, que poderia me levar a óbito da intoxicação do crack, do álcool, do cigarro e das medicações. Sexta-feira, eu fui para Balneário Camboriú, minha mãe me aceitou. Dia das Mães, dia 8 de maio, no domingo, presente para o Dia das Mães. O Malboro, seis tipos de remédio, meu búter e eu na cadeira de rodas com o diagnóstico de duas autoridades que me amaldiçoaram. Só que, lá nessa cidade, lá nesse estado de Santa Catarina, eu tive a oportunidade de encontrar vida. Todos nós aqui temos a certeza mais certa que a morte, mas com a hora mais incerte. Eu tinha um projeto de morte. Se fosse pela ciência, que a Organização Mundial da Saúde comprova que a dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal, hoje vocês estão vendo uma doença que tornou-se estacionada, que é o velho homem, está se tornando curável e traz vitalidade. Isso porque Jesus está vivo. sofri muito, eu quis parar, essa manicure não queria ter relação sexual comigo, ela queria ser freira e eu queria ser ator de filme pornô. Os opostos se atraíram e nós se demos bem. Faz 17 anos que após passar por uma casa de recuperação para resumir, lá no Serene, em Blumenau, eu me converti a Jesus, mas na cadeira de rodas eu aceitei Jesus só como salvador, na época, na Igreja Vida Nova, que hoje é a atual embaixada. Mas, como Deus é multiforme, precisava da minha tribo e da minha linguagem. E lá dentro do Serene, o pastor Max Miliano, que está aqui em Criciúma, do Bola de Neve, ele estava começando o trabalho da Bola de Neve em Blumenau e ele foi meu pai na fé, me instruiu, eu fui para ficar o mês e lá eu me converti, cumpri meu tratamento, isso aí ele veio a sério o que eu aprendi lá dentro. Fiquei cinco anos criando raiz para baixo na Igreja Bola de Neve de Balneário e Camboriú. Estou há 11 anos em navegantes, fazendo a diferença e privilegiado por estar presidente do Conselho, onde a Igreja Universal teve o seu espaço pela primeira vez no Conselho de Pastores e aqui vim dar meu testemunho. Estou à disposição para servir, em nome de Jesus. Senhoras e senhores, convidamos neste momento o excelentíssimo senhor deputado estadual Sérgio Mota para fazer o uso da palavra em nome também de todos os homenageados desta noite. Por favor, o senhor quem manda. Senhoras e senhores, é muito bom falar para pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, nesta noite, eu quero que todos se sintam honrados pelo poder legislativo. quando eu estou desde a minha juventude na igreja, já praticamente 38 anos ou 37 anos na vida, pregando o Evangelho no altar, vários estados, Europa, Portugal, e quando foi me colocado essa missão que eu relutei, porque o meu prazer está ministrando a palavra de Deus, mas eu sempre aprendi que o homem de Deus ele é servo, e o servo ele não tem querer, ele tem que obedecer. E eu vim, mas vim nessa visão. Eu vou para o parlamento, se Deus quiser que eu chegue lá, eu vou para levar a palavra, eu vou para ser luz, para ser o sal, e é o que eu tenho feito aqui no parlamento. Nós temos levado a palavra de Deus, tenho lutado por tudo aquilo que fere a família, nós tiramos, para que todos estejam cientes, do plano educacional das escolas estaduais, a ideologia de gênero, inclusive foi pastor Fogoli, é Fogonoli, tem até fogo no nome, o que eu achei bacana no texto, posso falar aqui? Quando ele esteve preso, pastor Juliano, meu líder ali da Igreja Universal, ele pegava a folha da Bíblia, ele recebia o Novo Testamento de evangelização, e ele fazia da folha da Bíblia para fumar a droga, a maconha, não é isso? e hoje ele está se alimentando dessa palavra que regenerou, que mudou a história da vida dele, tenho testemunha forte, parabéns! Então, nós viemos para fazer a diferença, tiramos a ideologia de gênero do currículo escolar de 2019, a linguagem neutra que todos querem aí fora, eu conversei com o governador e ele fez por decreto proibindo linguagem neutra nas escolas estaduais de Santa Catarina. Na pandemia, nós fomos um diferencial, eu não me calei, não me calei, claro, teve a pressão da minha igreja e de vários senhores aqui, lideranças que me ligavam, deputado, a igreja não pode estar fechada e eu sempre, quando o governador estava falando, eu só não interrompi porque era o nosso chefe de Estado, excelentíssimo governador falando, mas a minha vontade era dizer, porque de fato Santa Catarina é a menor taxa de letalidade na pandemia, mas foi o lugar que a igreja menos esteve fechada e o que você acha disso? Por isso nós não tivemos mortandade. Claro, em respeito, em respeito a todas as pessoas que perderam a vida na pandemia, mas foi o Estado que tivemos menos mortes, a taxa de letalidade mais baixa do Brasil, porque a igreja esteve mais aberta e podemos falar de Jesus, salvar as pessoas, levar vida e levar esperança a todos os que, de fato, de verdade, estavam em pânico. Eu quero saudar todos os senhores, pastores, eu tenho aqui o pastor Odisseu e a pastora Rosimere do Refúgio Cristão, ali em Palhoça, fica, senhor Abdala, onde é que fica ali? Serra do Brito, Enseada do Brito, perdão, estive lá várias vezes, faz um trabalho, sabe, que é para glorificar verdadeiramente o nome de Jesus. Então, pastor Odisseu e a esposa Rosimere, parabéns, nada mais justo que vocês receberem essa homenagem, assim como todos que receberam. Nós temos aqui também o pastor Salomão, que é da Igreja Onda Dura, que faz um trabalho com a juventude, pode ficar de pé, que Deus te abençoe, também abençoe o pastor Lipão, leva o nosso abraço para ele e a toda a igreja Onda Dura. Então, agradecer ao pastor Juliano por ter vindo aqui hoje, guerreiro, homem de Deus, pastor Joabe também, cadê ele? Está aí ou já? Pastor Joabe da Igreja Palavra Profética, sempre também presente nos nossos eventos. Pastor Nogueira, Igreja Assembleia de Deus Madureira, bispo Jaumir, muito obrigado. Pastor Selito da Igreja Brasil para Cristo, muito obrigado pela presença. E se eu fosse citar todos os nomes, eu levaria muito tempo. Então, homens de Deus, se sintam honrados, nós queremos ser sempre uma voz profética aqui no parlamento. O meu trabalho tem sido interdenominacional. Eu não tenho olhado denominação quando é o reino de Deus, a gente briga, a gente luta, como foi para a abertura das igrejas. Nós lutamos junto ao Ministério Público Estadual, junto à Secretaria de Saúde, à Vigilância Sanitária, o governo do Estado. Tive várias reuniões que não pôde ser divulgada, mas que a gente fomos para cima para mostrar às autoridades que a igreja, ela é essencial. E, de fato, no momento como nós passamos, a igreja jamais poderia estar fechada, foi o que eu falei na tribuna, porque hospital e igreja tinham que estar aberta para poder salvar. Hospital pronto-socorro do corpo e a igreja da alma. A igreja, ela muda o emocional, ela transforma o ser humano. Então, nesse parlamento que nunca teve na história do Estado de Santa Catarina tantas homenagens, nós homenageamos mais de 300 pastores. nós temos homenageado, não sei se já chegou a 200 denominações, porque, às vezes, numa denominação, a gente homenageia vários pastores, mas foram mais de 180 denominações homenageadas. Então, vocês podem contar conosco, nós estamos nesse parlamento para ser uma voz profética, uma voz do reino de Deus aqui nesta casa. Essa casa é a casa do povo e Jesus Cristo, ele é exaltado, aqui. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, quero agradecer a presença do pastor Claudinei, que também tem sido um referencial ali na Câmara dos Vereadores, na Secretaria, fez a diferença, no município, ele colocou um projeto de lei que foi aprovado, Igreja Essencial, a igreja em Florianópolis, essencial, nós fizemos para todo o Estado, e ele brigou ali sempre em Florianópolis, agradeço muito. No finalzinho, quero deixar antes, ele dá também uma mensagenzinha, agradecer ao nosso secretário do Desenvolvimento Social, João Batista, obrigado pelo trabalho que tem realizado. Aqui, o pastor Alves, ele é o pastor da Unigreja, tem feito um trabalho, quem conhece o pastor Alves aqui? Então, o pastor Alves tem feito um trabalho de excelência junto às igrejas, esse trabalho é maravilhoso, porque nós sabemos que existe a denominação, e o que nos une é muito mais forte do que as diferenças doutrinárias que existem. Nós sabemos que no céu não vai ter denominação, por isso nós precisamos ser uma igreja unida, independente da placa, nós temos que ser um só corpo para lutarmos pela família, para lutarmos pelo reino do nosso Deus. Quero agradecer o pastor Tiago Pessoa, que é o responsável pela Força Jovem Universal, muito obrigado pelo apoio que o senhor tem dado, pelo empenho, agradecer também o pastor Lucas, que é da EVG, Grupo de Evangelismo da Igreja Universal, e também esse homem que tem feito o trabalho nas forças policiais. Hoje ele esteve comigo lá no comandante-geral, comandante Pontes, e então esse homem tem feito o trabalho com os policiais, porque o policial, ele está ali no combate ao tráfico, ele vive uma tensão dia a dia, então, nada melhor que vir uma palavra de Deus, ele faz um trabalho interdenominacional, nós não levamos a denominação para dentro dos batalhões, tanto as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, ele faz oração e leva a palavra, não é falado de nenhuma denominação, isso já está no estatuto, é sempre falado o nome de Jesus. Obrigado, pastores, eu tenho orgulho de poder homenageá-los, porque sou pastor desde jovem, meu prazer é esse, é ver vocês sendo honrados, eu sei o que que o pastor sofre, pastor Manuel, fica de pé aí, pastor Manuel, Assembleia de Armadureira, muito obrigado pela tua presença, Deus abençoe. A minha vontade é falar o nome de todos, pastor Felipe, falei de vossa excelência hoje com o coronel, ele viu lá, nós falamos do teu caso, é um prazer te receber aqui, é um prazer receber as igrejas evangélicas e podermos juntos lutar por uma Santa Catarina melhor. Que vocês se sintam e saiam daqui honrados pelo poder legislativo. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe sempre. Conforme solicitação de vossa excelência, o cerimonial convida neste momento para fazer uso da palavra o senhor vereador do município de Florianópolis, Claudinei Marques. Boa noite a todos. Como é bom a gente ter momentos como este, que acho que nunca se viu no parlamento catarinense e desconheço até mesmo no parlamento nacional. Dificilmente acontecia isso daqui, eu sou testemunho, deputado Sérgio Mota, hoje não é o primeiro, já tivemos vários momentos como esse, outros pastores que estiveram aqui, outras denominação, o deputado Sérgio Mota chegou a fazer homenagem aqui para uma denominação num único dia, uma única denominação, não é, deputado? Então, isso é maravilhoso, esse reconhecimento. Mas esse reconhecimento, ele só é possível quando se tem representante que reconhece. Enquanto não tem representante que reconhece, não há reconhecimento. E eu fico maravilhado com o testemunho do pastor ali, porque, assim, eu costumo dizer, quem de nós não era drogado era uma droga. Essa é a verdade. Não é? Não é verdade? Não tem ninguém aqui que possa falar eu vim para a igreja porque a minha vida estava muito boa e eu era um santo. Que a gente, isso fala por mim, a gente só procura a igreja quando a gente está na lama e a gente diz assim, ou eu vou para a igreja ou eu acabo com a minha vida. E eu digo isso porque eu estou há 28 anos na igreja, há 25 anos, tenho o privilégio de ser pastor e digo privilégio porque ser pastor não é para... é um privilégio muito grande, né? Deus nos escolheu para pregar essa palavra. E eu tenho um irmão, um parceiro, que é o deputado Sérgio Mota, que é uma pessoa que realmente tem um olhar muito especial, não digo apenas para a igreja, mas pelo reino de Deus. É um homem que tem lutado, um homem que tem batalhado, eu tenho acompanhado ele em agendas e esses dias um vereador até falou para mim, um deputado, falou, poxa, o teu deputado, até na LESC ele prega, na sessão, eu falei, prega, ali é pregador nato. Ali não tem acordo, deu a oportunidade de estar falando. E eu acho que é isso, a gente foi chamado para isso. Eu falei, eu fui chamado para a política junto com o deputado Sérgio, ele foi e me carregou. Então, assim, se a gente foi chamado, a gente não foi chamado para ser igual, a gente foi chamado para levar Jesus para aquele lugar. E é o que o deputado tem feito aqui, é o que a gente tem feito no parlamento do município, a gente tem que ser essa estrelinha que brilha diferente, a gente tem que, fazer o diferencial. E eu não tenho dúvida que o nosso deputado tem feito o diferencial aqui na LESC, na Câmara Municipal, temos lutado o máximo que podemos para ser essa estrela, para as pessoas olharem para nós e não vejam na gente o político, mas vejam na gente o pastor, o bispo, que está ali representando não um segmento, mas um reino, que eu acho que a gente está ali, não está representando um segmento, mais um reino. Então, bispo, fico feliz pelo convite, Deus si que está ali, que está acompanhando. Cadê o João? O João está ali, nós saímos da SDS, o João ficou lá ocupando o nosso lugar, está fazendo isso como maravilha, o pastor Gomes está ali, o bispo já apresentou todos, e tem as meninas da SDS ali, né, bispo, que é a Lu, a Maíra, estou vendo a Mara lá em cima, escondidinha, e que bacana, né, a gente poder agregar para o reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham certeza, no que vocês precisar, eu e o deputado Sérgio Motto sempre vamos estar de porta aberta, não precisa nem marcar, é só vir e a gente para o que está fazendo para recebê-los, porque é por vocês, é por esse reino que a gente está aí. Só quebrar o protocolo aqui, eu esqueci do pastor Gomes, que é o pastor do Arimateia, e é o grupo que cuida do corpo de Cristo, como foi José de Arimateia, o senador, que pediu o corpo de Cristo, né, para colocar lá no seu túmulo. Então, muito obrigado pela sua presença, Deus continue te abençoando. E pastor Wilia, também da palavra viva, pastor Wilia, eu fui assistir essa semana a pregação homem muito ungido, fica de pé, pastor Wilia, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu recebi uma mensagem aqui, o pastor Antônio da Madureira, ele disse, eu estou aqui, cadê ele? Ô, pastor Antônio, seja bem-vindo, ele recebe também a gente sempre com carinho, bispo ao seu, só estou vendo a cabecinha dele lá bem baixinho, todo evento nosso ele prestigia, é um irmão que já há mais de quase 40 anos, ele é dona Solange, a esposa, Deus abençoe a todos vocês. Não fique triste, a vez não falou, se eu for falar a todos os pastores, a gente tem que retornar, vocês estão honrados por aquele que vive e reina para todo sempre. Boa noite a todos. Convidamos a todos para a imposição de respeito, antes de finalizarmos este ato parlamentar solene, ouvimos a execução do hino de Santa Catarina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sagremos no hino de estrelas e flores, num canto sublime de glória e exerimos, as festas que os livres frementes de verdores se relebram das terras gigantes da cruz. quebram-se, ferre as cadeias, hoje um mal com gemas no chão, o povo com mais epopeias, fuja a luz da redenção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GENADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O povo nas epopeias, fuja a luz da redenção. O povo que é grande Mas não vingativo Que nunca a justiça Eu o direito calcou Com flores e festas Deu vida ao cativo Com festas e flores O trono esmagou Quebrou-se ao gemado escravo E nesta grande nação É cada homem um bravo Cada bravo um cidadão Quebrou-se ao gemado escravo E nesta grande nação É cada homem um bravo Cada bravo um cidadão É cada homem um bravo um cidadão